Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez Bruno Mirana com você aqui no canal para te deixar bem informado sobre piscina. Antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever, compartilhar, seguir a gente no Instagram e deixar seu like e comentar. Hoje vamos falar sobre tempo de aquecimento. No nosso canal já tem um vídeo explicando qual aquecedor você escolher para a sua piscina. Fica a dica, vê lá que você vai ficar melhor informado para tomar essa decisão. Hoje vamos falar do tempo de aquecimento. Atualmente, os três sistemas de aquecimento mais utilizados no Brasil são o elétrico, o solar e o trocador de calor, que também é elétrico. O aquecedor a gás hoje no Brasil está em desuso porque o investimento é muito alto e a economia não faz valer o investimento. Sem contar que você vai precisar de toda uma tubulação de cobre, as uniões do cobre você tem que soldar. Você precisa muito de uma pessoa extremamente capacitada. Vamos falar do tempo de aquecimento. Hoje, o produto que mais demora para aquecer a piscina seria o solar, por conta da necessidade do sol. Já o mais rápido, pode afirmar que é o elétrico. Ele precisa só da eletricidade e vai esquentar a água conforme contato com a água. E o trocador de calor está ali no meio termo, que é uma opção muito eficiente, prática e tem um custo-benefício bacana. O aquecedor solar, para você ter uma ideia, é difícil até determinar uma média de tempo de aquecimento. Porque dias de sol ele vai aquecer muito rápido, dias nublados menos, dias sem sol não tem aquecimento. O trocador de calor, em média, para uma piscina dimensionada, de acordo com o modelo recomendado do fabricante, seria 1 grau a cada 4 horas. Ou seja, uma piscina de aproximadamente 40 mil litros, com um equipamento bem dimensionado, seria 1 grau a cada 4 horas e em algum momento até 3 horas. Lembrando que isso é informação média. Ou seja, no inverno pode ser que demore um pouco mais e no verão certamente vai ser mais rápido. Já o aquecedor elétrico, instalado de acordo as orientações do fabricante, para uma piscina de 40 mil litros, ele vai ficar na média de 1 grau, 1 grau e meio, por hora. Lembrando que ambos aquecimentos, nenhum você pode determinar e afirmar o tempo de aquecimento. Esses números são médios, eles oscilam de acordo com a região. Ou seja, sul, sudeste é mais rápido, sul, sudeste é lá pra cima, onde é sol, né? Norte e nordeste, é claro que o aquecimento é bem mais rápido, sul, sudeste o aquecimento vai demorar mais. E São Paulo mesmo, quem está lá na capital, o tempo de aquecimento é mais rápido. E você já vai ali pra 20 quilômetros de distância, que seria Mariporã, Alphaville, onde tem incidência de serra, o tempo de aquecimento pode até triplicar. Então não dá pra se afirmar o tempo de aquecimento. Mas, dependendo do modelo, a eficácia e o tempo vai ser mais rápido, é difícil. Por quê? Vai depender não do equipamento, e sim das condições de instalação da piscina e condições climáticas. Se você instalar uma piscina, onde tem incidência do sol 12 horas por dia, é óbvio que o aquecimento vai ser bem mais rápido. Detalhe importante, todo sistema de aquecimento de piscina, é recomendado o uso de capa térmica. Não existe um aquecedor que descarta o uso da capa térmica. Se você não utilizar, você vai ter um aquecimento, porém ele vai ser muito mais lento, e ele não vai se manter na sua piscina. Outro detalhe importante, na construção da sua piscina, se você puder deixar já os dispositivos de retorno para aquecimento pronto, é uma ótima. O ideal é deixar o dispositivo de retorno para aquecimento a 20, 30 centímetros do fundo da piscina, por quê? A região de água mais fria, são as regiões baixas da piscina. A superfície, ela chega a ter a 8 a 10 graus mais quente em relação ao fundo da piscina. Você dispensando a água quente no fundo da piscina, onde está a água gelada, você vai ter um rendimento bem mais rápido. Se você planejar a sua piscina certinho, com orientações de profissionais especializados e treinados, você tem uma economia de até 50%. Então, não deixe de consultar uma loja chamada Global Market. Lá o pessoal acha que eles vão te dar um bom suporte. Então é isso aí pessoal, mais um vídeo com vocês. Obrigado por assistir até o fim. Não deixe de participar do canal, não deixe de deixar seu comentário, siga a gente lá no Instagram. E é isso aí. Obrigado, até a próxima.